O Conselho Consultivo que ao longo de toda esta semana a perspectiva 2012, um ano certamente de crise, mas também de oportunidades, são convidados do Conselho Consultivo às sextas-feiras, Rogério Fernandes Ferreira e também Jorge Armindo. Agradeço aos dois a vossa presença. Aproveito para vos dar um bom ano, é a primeira vez que vos vejo este ano. Rogério Fernandes Ferreira, que fator destacaria para este ano 2012, ou que fatores destacaria, o que é que vai marcar estes próximos 12 meses? Se parando um pouco Portugal da Europa, eu diria que estão os dois ligados. Eu acho que vai continuar a marcar a Portugal o acompanhamento do programa de assistência económico-financeira da Troika, por um lado, e na Europa provavelmente vamos continuar a acompanhar o problema e a crise da dívida soberana e provavelmente assistir a novas medidas mais ou menos fortes para resolver esse problema. E nomeadamente estou convencido que assistiremos a um maior grau de integração europeia no sentido da União Orçamental e quem sabe um pouco mais também da União Fiscal. Portanto, julgo que o ano de 2012 em Portugal e na Europa andará à volta destes problemas que são económico-financeiros. A esta distância, consegue perspectivar alguma solução para o problema europeu? Digamos, as soluções para o problema europeu vão depender de uma maior integração europeia, de darmos de facto um passo em frente ao nível da integração europeia. Isso já se começou um pouco a pronunciar e tanto quanto me parece o eixo franco-alemão vai um pouco também neste sentido, mas é óbvio que é preciso que essa integração, esse passo em frente, seja dado também com medidas mais fortes do que aquelas que têm vindo a ser anunciadas ao longo de 2011. Aliás, já temos aqui falado de várias soluções, uma delas que não se perspectiva de curto prazo, nem se perspectiva de forma muito viável, é a da possibilidade de emissão de moeda, não é? Portanto, já estou aqui a falar do Jorge Armin também. Mas não tem sido de facto nada favorável a essa ideia. Exatamente, os alemães também não. Os alemães também não. Portanto, julgo que pelo menos no curto e no médio prazo será difícil de ir por aí. Vamos ver se se concretizam e em que termos e que consequências terão as medidas que foram aprovadas na última cimeira. mas à qual os mercados também não reagiram da forma que se entende como mais adequada. Portanto, a reação não foi tão forte como aquela que se esperaria. Sendo que por estes dias dá uma sensação que os mercados já estão um pouco anestesiados com esta questão. Já começam, pergunto eu, se não começam já a interiorizar alguma incapacidade de decisão? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Acho que tem razão. Acho que os mercados começam a interiorizar e de facto é preciso dar um passo em frente e ver qual o resultado da cimeira em concreto. Que medidas vão ser efetivamente adotadas e como é que os mercados vão reagir agora no primeiro trimestre de 2012. Jorge Armino, o que é que vai marcar os próximos 11 meses? Em geral, aquilo que disse aqui o Rogério e o Fernando Schoera. Mas, para além disso, eu julgo que é necessário que aquilo que são as incógnitas que estão sobre este xadrez, essas incógnitas têm que ter uma resposta. Nomeadamente a questão da Grécia, que já se começa a falar agora em arcades muito mais significativos, portanto, 75%. Já se começa a ouvir a Grécia a falar que poderá, eventualmente, e se não conseguir atingir esses objetivos, poderá até encarar a hipótese de sair do euro. Portanto, isto, digamos que influencia muito negativamente a economia europeia e particularmente no que respeita à especulação dos investidores. Portanto, eles vão continuar a especular. Eu penso que outro aspecto, outro facto, que pode ocorrer é mesmo a Espanha também recorrer à ajuda externa. Isso seria, de facto, um rumo grande no fundo. Sim. E, digamos, e com também alguma influência negativa sobre o nosso país. Mas, tendo em conta também o montante do déficit e as medidas que a Espanha começa a anunciar, portanto, vai haver realmente um aprofundamento da crise. O nível do desemprego aumenta em Espanha todos os meses. É claro que a Espanha tem o nível de desemprego que tem que ser visto com alguma cuidado, porque há... A economia paralela tem uma dimensão muito elevada. Portanto, também me recordo ainda dos tempos, há uns anos atrás, em que a taxa de desemprego era de 25%, mas eles viviam benzinho. Portanto, a Espanha é um caso um bocado especial. Mas não há dúvida nenhuma que pode haver, efetivamente, aqui a necessidade da própria Espanha recorrer e não sei se a Itália também não irá pelo mesmo caminho. Portanto, temos um 2012 com bastantes indefrições e é fundamental, e lá está, eu volto um bocado sempre para aquela ideia que aqui o Rogério falou, eu acho que é inevitável que se venha a emitir de uma forma clara moeda na Europa. Não estou a ver como é que se vai reagir a isto, portanto, é uma questão de tempo. Portanto, pode haver a Alemanha, que não está muito interessada, também da inflação e coisas dessas, mas chega-se a uma altura em que há, portanto, a política económica tem coisas destas, quer dizer, portanto... As inevitabilidades da política económica. Exatamente, portanto, chega-se a um momento em que quer se goste, quer não se goste, é preciso fazer alguma coisa, especialmente quando os Estados Unidos estão a fazer de uma forma extremamente agressiva. E convenhamos que, a não ser por questões de orgulho, que eu acho que já nos podemos dar a esse luxo, até é bom que o euro desvalorize alguma coisa, quer dizer, portanto, não se justifica hoje esta diferença que há entre o euro e o dólar, portanto, o nível da cotação. Não é nada favorável à Europa, portanto, a Europa precisa de crescer e para crescer tem que vender mais e para isso tem que ser mais competitiva. Portanto, hoje Portugal e os outros países da União não têm possibilidade de utilizar medidas que em certas alturas seriam necessárias, como é o caso eventual até de uma desvalorização e, portanto, concordo também com o que disse o José, que tem que haver uma maior afirmação da Europa, ou seja, nós temos que realmente aceitarmos que de facto vai haver uma certa perda de alguma soberania, mas, quer dizer, o lançamento deste sonho europeu pressupunha que isto viesse a acontecer, portanto, é uma questão perante uma crise destas que é de facto muito profunda e eu já tive a oportunidade de lidar com três crises, mas, quer dizer, todas elas via-se uma luzinha ao fundo do túnel. Neste momento o que está a causar problemas às empresas é que não se vê luz ao fundo do túnel. Jorge Amino, e essa é uma questão que de facto gostava de lhe colocar, até porque é empresário e, como disse, tem uma longa carreira a gerir empresas, quando se olha para aquilo que é o discurso político da maior parte dos líderes políticos, há de facto esse se apontar de alguma luz. 2012 ou 2013 ou 2014 podem ser anos de recuperação, podem ser anos de recuperação ou de facto neste momento não se consegue perspectivar quando é que essa alteração vai acontecer na economia real. Eu sou mais, quer dizer, até sou um bocado conhecido por ser, em certa medida, otimista, mas confesso que, como me dizia um amigo há muitos anos, um pessimista é um otimista bem informado. Portanto, eu tendo a pensar que realmente 2012 vai ser um ano muito difícil, ainda digamos com uma descida das condições, ainda não batemos totalmente no fundo. Admito que depois haja uma tendência de começarmos a recuperar, mas a recuperação, digamos, vamos admitir que o ano 2007, 2008, é o ano em que se começa de facto a sentir, por exemplo, no caso do turismo, onde eu agora estou, é onde se começa de facto a sentir a crise, portanto, agosto de 2008. O regresso a esses números, ou seja, regressar a 2007, eu penso que não o vamos conseguir dentro dos próximos quatro anos. Ou seja, estamos a falar basicamente de sete anos de crise. Sim, portanto, é uma crise muito profunda, está a afetar fortemente as empresas e, portanto, o que é também para nós uma incógnita é se o governo depois de, e compreendemos perfeitamente, que tenha sido necessário, portanto, ter uma política muito firme, de tentar, inclusivamente, dar a nossa imagem de credibilidade, portanto, atingir o montante do déficit, até neste caso, vamos estar abaixo do que era previsível. Isto era muito importante, mas o governo, e esperemos que assim seja, tem que olhar para a pressão do crescimento, porque as empresas não aguentam muito mais tempo esta pressão no sentido negativo. Portanto, nós vamos continuar a assistir ao aumento do desemprego, nós vamos, portanto, corremos o risco de ter um déficit, não um déficit, portanto, uma taxa de crescimento, crescimento entre aspas, que será pior do que aquilo que até agora se admitiu, apesar de já ter havido algumas correções, não é, para pior, eu admito que se não se fizer nada para reativar a economia, nós podemos estar perante uma situação de taxas, portanto, de taxa de crescimento do PIB negativa, em, se calhar, dos 4,5%, e, portanto, é preciso aqui ter em conta que há setores da economia que são uma alavanca, eu refiro-me concretamente à construção, ao setor da construção. Que está absolutamente paralisado. Completamente, completamente, com o de experimentos em massa, que não são assim muito visíveis, é preciso ver... Estamos a falar de muitas pequenas e médias empresas também. Exatamente, que estão a fechar e outras, as grandes, as maiores, que também estão com sérios, seríssimos problemas e onde já o nível de desemprego é elevadíssimo, só que há muito contrato a prazo, portanto, não há aquelas manifestações de desemprego que há numa indústria onde as pessoas estavam mais estabilizadas no seu emprego, mas a fileira dos desempregados vai engrossando, portanto, há aqui um, e eu estou convencido, quer dizer, as pessoas, com certeza, os que nos governam têm consciência dessas coisas. Agora, tem que atuar, quer dizer, tem que haver, por exemplo, alguns meios financeiros têm que ser colocados à disposição para poder transformar passivos de curtíssimo prazo em médio e longo prazo, porque a economia alterou, portanto, a maturidade do financiamento e os bancos não estão habituados a trabalhar com as maturidades que hoje são necessárias para ter o payback dos investimentos. Até porque havia dinheiro, muito dinheiro e dinheiro barato. Rogério Fernandes Ferreira, partilha desta opinião de que, de facto, ainda estamos longe daquilo que poderá ser uma recuperação da economia, em termos globais, nacionais. Partilho, partilho, aliás, pegando exatamente nisto que foi aqui dito. A recessão que se avizinha para o próximo ano, no imediato, e provavelmente, se calhar, no médio prazo, que vai evoluir, esperemos que positivamente, mas que se irá manter, tem sido sucessivamente revista em baixo. Eu lembro-me que aqui mesmo neste programa nós começámos por falar em menos 1,6, depois passámos para menos 2, para menos 2,5, 3, 3,5, o Jorge Amino já está a falar em menos 4, portanto, e já se fala na comunicação social, portanto, vamos estar, de facto, perante um clima muito recessivo do ponto de vista económico, mas mais do que isso, num clima de uma enorme incerteza quanto ao próprio desempenho, quer da economia nacional, quer da própria economia europeia, da qual nós, e zona euro em especial, da qual nós também dependemos, quer quanto às nossas importações, quer quanto às nossas exportações. Portanto, partilho também desta observação de que é importante, numa primeira fase e no curto prazo, dar de facto alguma credibilidade, digamos, externa e também interna, eu diria ao Estado português e passa, obviamente, pelo cumprimento dos compromissos internacionais e do programa de assistência que nos comprometemos todos e os diversos partidos e o anterior governo também, mas passa também por medidas de crescimento, como aqui foi dito, quer dizer, é preciso internacionalizar as empresas portuguesas, é preciso criar condições para que isso possa ser feito, o que é fácil de dizer, mas é difícil de fazer, não é como é evidente, é necessário ter as nossas contas públicas devidamente controladas e devidamente fiscalizadas para que não se ultrapassem os limites de endividamento que estão previamente também estabelecidos, isto para além, obviamente, da necessidade de reestruturar o próprio setor público e quando eu falo aqui no setor público, inclui designadamente as empresas públicas, mas também as empresas públicas municipais e a reforma da administração local, de que se fala pouco, não é, nós estamos a falar aqui do problema da reforma da administração local e regional, já agora, mas fala-se apenas nas autarquias, estamos a falar das autarquias e mais uma vez foi adiado este problema, esta reforma da administração local e regional para o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, portanto, vai cair esta reforma e esperemos que se faça no primeiro semestre de 2012. E, por último, há necessidade, no meio disto, haverá, de facto, menos poder de compra, menos qualidade de vida, portanto, as prestações sociais serão de acesso muito mais restritivo, os salários diminuirão quer por via dos impostos, quer por via de cortes efetivos nas remunerações anuais que as pessoas e também os funcionários públicos tinham direito e, portanto, é preciso também olhar aos impostos e procurar redistribuir melhor a carga fiscal e eu até acrescentaria a própria carga tributária, porque não estão em causa apenas aqui os impostos, estão em causa também aqui uma série de outros tributos que não são muitas vezes vistos da mesma forma ou analisados da mesma forma ou com um acesso tão fácil como nós temos aos impostos em geral, portanto, haver aqui uma redistribuição mais equitativa da carga fiscal e também da carga tributária em geral. Portanto, são desafios que se colocam em 2012 que são desafios muito importantes, mas também muito difíceis de concretizar num ambiente e num clima económico, de facto, bastante recessivo e com perspectivas com um outlook, de facto, muito negativo para 2012. Rogério, quando olha para esta deslocalização de pessoas, o aumento muito acentuado da imigração por parte de portugueses, mas também de algumas empresas, do ponto de vista de obter melhores vantagens fiscais, diz-me alguém há uns tempos que, enquanto, por exemplo, os gregos se manifestam nas ruas, os portugueses fazem a mala e simplesmente vão embora do país. É provável que ao longo deste ano acentu o número de empresas que saem do ponto de vista para obter vantagens fiscais ou para a procura de novos mercados também e também o aumento da imigração por parte dos portugueses? Dois aspectos distintos. Eu vou separá-los. Em primeiro lugar, estou convencido que vai aumentar a imigração portuguesa designadamente para o Brasil e para outros países de língua portuguesa, designadamente Angola e Moçambique. Acho que, apesar de tudo, não acho isso positivo em si mesmo, mas acho que, pelo menos, Portugal tem a sorte de ter estes países de língua e de história comum que nos permitem, que estão com o desenvolvimento económico, digamos, dos maiores existentes no mundo e que permitem, de facto, acolher, digamos, o emprego que Portugal não consegue dar neste momento. É evidente que também para estes países irá, ou está a ir, a nossa mão de obra muito qualificada e este tipo de imigração provavelmente também não é a imigração a que nós assistimos dos anos 60, ou seja, aquela imigração menos qualificada é precisamente o contrário, a imigração mais qualificada e provavelmente aquela que ficará fora com um caráter de permanência diferente daquele que existia também nos anos 60, o que, sob certa perspectiva, é negativo também para o nosso país. Uma outra questão é a questão da internacionalização das empresas portuguesas. Mas tomáramos nós que as empresas portuguesas pudessem, de facto, internacionalizar com muita facilidade e tivessem capacidade para se internacionalizar e atuar noutros mercados. E já não estou a falar no mercado europeu, estou a falar noutros mercados mesmo, desigualmente no mercado brasileiro, da América Latina, mercados africanos, etc. Portanto, tudo o que se faça ou possa fazer no sentido de apoiar e de dar o enquadramento político, legislativo e administrativo para que isso possa suceder, o que é positivo. E é natural que aconteça e espero que aconteça, até porque por razões de dificuldade, ou de maior dificuldade de financiamento, digamos, quer em Portugal, principalmente em Portugal, quer dizer, é natural que haja alguma tendência de facto para as empresas se tentarem internacionalizar e, no fundo, buscar outros países aquilo que não encontram no nosso. É a dinâmica própria da economia, um dos negócios também. Jorge Armin, como é que analisa estas duas questões? Ao nível dos particulares? Eu, ao nível das empresas, eu penso que só as grandes empresas têm efetivamente tendência para poder procurar, portanto, países ou situações que lhes são mais favoráveis. Porque falta músculo financeiro às outras ou porque falta estratégia e capacidade? Totalmente porque, por exemplo, estar na Holanda sai caro. Portanto, compensa, do ponto de vista fiscal, para as empresas que têm, de facto, uma certa dimensão e que estão na zona dos lucros. Agora, temos que ver que, realmente, infelizmente, não é isso que acontece na grande maioria das empresas. Preciso não esquecer que 97% ou 98% do nosso tecido empresarial é de pequenas e médias empresas e, portanto, não acredito que haja nenhuma corrida para o exterior. Acho que, portanto, os movimentos, aliás, o caso concreto que está na mesa deste momento, não é mais nem menos do que já outros grupos fizeram anteriormente. Portanto, digamos que o facto de ser agora um ato mais isolado acabou por estar a pôr nos jornais, enfim, a dar uma grande visibilidade à operação feita pela Jornos Martins. Mas temos que ver que isso é, digamos, é legal, é perfeitamente natural e já foi feito antes, agora só para responder à questão da imigração. Eu, de facto, penso que sim, estou de acordo com o que disse o Rogério, eu acho que vamos ter especialmente jovens a ir para o exterior, jovens, e penso que uma grande maioria são recém-licenciados, não estão ainda com a sua vida familiar estabilizada, portanto, pode acontecer e eu julgo que acontecerá, cada vez mais, faça a globalização, faça a realidade que é, e até positiva, de muitos jovens estarem espalhados por universidades europeias a fazer cursos de pós-graduação, a trabalhar em multinacionais, portanto, vamos ter aqui casamentos de portugueses e portuguesas com outras nacionalidades e, portanto, não vamos ter uma imigração semelhante, nem de perto nem de longe, àquilo que foi nos anos anteriores, com que tínhamos as remessas dos imigrantes e tudo isso, quer dizer, temos aqui algo de muito diferente e que, a longo prazo, será negativo para nós, tendo em conta também a taxa de natalidade que é baixa e que está com tendência ainda para reduzir. Eu faço aqui um parênteses, já voltamos a essa questão. Há pouco falava da questão da Gerónia Martins, que por estes dias foi muito noticiada. Do ponto de vista absolutamente racional, é diferente uma empresa escolher este país ou o outro, seja ela a Gerónia Martins ou outra empresa qualquer, ou quando um de nós escolhe abastecer o carro de combustível aqui em Portugal ou em Espanha porque o preço é mais barato? Ou colocando a questão de outra maneira, não é absolutamente racional e legítimo que um empresário faça essa escolha? É, especialmente porque a lei o permite, quer dizer, portanto, não vejo que o empresário tem que procurar encontrar, digamos, a melhor situação para os stakeholders. Neste caso concreto, a empresa não deixa de ser portuguesa, quer dizer, portanto, o que está aqui em causa é apenas a holding familiar, portanto, o acionista não tem a ver com o local onde se produz o resultado, portanto, nós, o Gerónio Martins, continuará a pagar impostos em Portugal e há aqui, com certeza, algum benefício do ponto de vista dos acionistas. Portanto, enquanto, e porquê a Holanda? Porque a Holanda é um país, é um país europeu, portanto, não é um offshore, é um país onde há realmente uma fiscalidade mais favorável, especialmente para quem não é residente na Holanda, portanto, esse aqui é um caso importante, e quer, assim como a Irlanda, não é, e até mesmo a Inglaterra, por exemplo, a Suíça, onde se pode negociar com o fisco, até se pode negociar com o próprio fisco aquilo que se vai pagar. Portanto, é natural que assim seja, portanto, o que é que isto aconselha? É, mais uma vez, a questão de haver uma maior união ao nível europeu, portanto, devia haver uma normalização, não é, fiscal, e eu não vejo que a normalização fiscal seja assim tão difícil de atingir. Embora a Irlanda, quando foi pressionada pela Alemanha relativamente ao empréstimo, mesmo assim a Alemanha não conseguiu que a Irlanda aumentasse os impostos. Pois, e provavelmente o caminho não é aumentar os impostos, quer dizer, provavelmente o caminho é realmente criar uma situação em que não haja, em que as empresas não se sintam motivadas e ir para outros países. Veja, por exemplo, basta pensar em Espanha, por causa do IVA, quer dizer, com a diferença que há entre o IVA em Portugal e o IVA em Espanha, é benéfico ter uma empresazinha em Espanha, quer dizer, portanto, e aqui já não estamos a falar dos sócios, aqui já estamos a falar efetivamente mesmo da parte operacional. operacional, ou seja, é melhor deixar algum imposto, algum IVA em Espanha do que pagá-lo em Portugal. E, portanto, se fizermos aqui uma operação em que há exportações da Espanha para Portugal e com a questão da neutralização, portanto, vamos aqui o que é especialista nessa área, mas de facto... Conseguem-se ganhos imediatos apenas do ponto de vista operacional. Há pequenos ganhos, portanto, há uma arbitragem que nos é desfavorável. Rogério, quer acrescentar claramente alguma coisa sobre esta questão? Quero, já agora quero. Para dizer, de facto, esta última questão que o Jorge Amendo aqui referiu é absolutamente crucial, quer dizer, Portugal não vive à margem da Europa e muito menos vive à margem de Espanha. Aliás, Portugal é o único país que, para ter acesso à Europa, tem que passar por cima de outro, portanto, tem que passar por cima de Espanha. Aliás, isto justifica, aliás, outros desígnios portugueses de deslocação para o lado esquerdo e para o mar e para os descobrimentos, etc. Mas, a partir disso, quer dizer, Portugal não pode esquecer que está dentro da Europeia, tem ao lado um vizinho que é economicamente muito superior e também territorialmente muito superior e tem, digamos, uma faixa relativamente curta relativamente à sua fronteira. E, portanto, a taxa do IVA não é uma coisa que seja muito indiferente a Portugal. Uma razão simples, precisamente por estas razões que aqui indico. Eu advogaria uma solução que chegou, aliás, a ser pensada por estas alturas e, aliás, a ser sugerida por um iminente professor de Coimbra, que é o professor Xavier de Basto, que é a solução da taxa única do IVA em Portugal, que permitiria reduzir a taxa normal de 23, provavelmente, para 19, aumentando e, portanto, eliminando a taxa reduzida e a taxa intermédia, o que implicaria, para a generalidade dos produtos, um abaixamento da taxa e ainda implicaria, por sua vez, um aumento da receita global decorrente do IVA e, mais do que isso, a possibilidade, se necessário, termos aqui um instrumento no futuro, a possibilidade de o aumentar em caso de necessidade e por razões também de consolidação orçamental. Dir-me-á que, como eu estou a dizer, é, do ponto de vista político e social, difícil, com certeza que é, mas, de facto, para resolver os problemas decorrentes deste aumento, que em termos percentuais é grande, mas que em termos relativos, produto a produto, em termos absolutos, não é assim tão grande como se possa pensar. Podia ser compensado de outra maneira. Podia ser compensado por outras vias e permitindo, precisamente, aproximar a taxa portuguesa da taxa espanhola. De facto, a Espanha tem umas taxas muito inferiores e, felizmente, merecer, felizmente, deste ponto de vista, felizmente, merecer dos problemas orçamentais que também têm vindo a aumentar a sua taxa, porque, caso contrário, a nossa diferença era muito superior àquela que atualmente existe. Do ponto de vista do automóvel, já agora, aí o problema é um bocadinho diferente, porque nós não somos praticamente produtores, portanto, enquanto que Espanha é. E, portanto, de facto, temos esta desvantagem de termos um país que produz veículos automóveis ao lado, nós estamos numa situação muito mais parecida neste aspecto com a Dinamarca, que está mais longe, ou com a Grécia. Mas, de facto, isto para resumir, não estamos isolados, nenhum país da Europa está isolado do ponto de vista fiscal e o ideal era esta solução, era que se conseguisse chegar a um consenso que permitisse, de facto, alguma transversalidade e alguma harmonização maior ao nível da tributação direta que não têm conseguido e cada vez é mais difícil com a regra da unanimidade e com o alargamento da União Europeia a outros países. Lá está o tal passo em frente que é preciso dar também de integração e que esperemos que, digamos, a curto e médio prazo se possa, de facto, dar um avanço para resolver outros problemas que são muito mais graves, como é o da crise da dívida soberana. Sr. Jaminho. Permito-me só aqui, um exemplo muito prático. Eu fui a Espanha ontem e almocei em Portugal e jantei em Espanha. E, enfim, vamos refletir, 8% em Espanha, diva, 23% em Portugal. Quer dizer, o mesmo produto, vamos admitir que eu comia exatamente a mesma coisa, tinha aqui um aumento de preço provocado, de facto, por uma manifestação muito forte. Já não voltamos ao parênteses, era a diplomacia económica que queria aproveitar quando falou da questão dos nossos licenciados saírem, mas certamente será um tema que voltaremos nas próximas edições. Desejo-vos um bom fim de semana, voltamos a ver-nos de hoje, 8 dias. Jorge Armindo e Rogério Fernandes Ferreira, no Conselho Consultivo desta sexta-feira, que fica por aqui e regressa de hoje, 8 dias. E aí Obrigado.